Se gana, eu preciso de algo pra ontem, eu tô desesperada, tô louca e quero o meu amor de volta. Ensina, ensina algo rápido, que eu quero que o meu amor me procure hoje, eu quero que ele mande mensagem hoje, eu tenho muita fé que ele vai me ligar hoje. Ah, eu tenho uma ótima aqui pra vocês, tá bom? Então, deixe muito, muito like, porque o que eu vou ensinar aqui, gente, é inédito, ninguém tá ensinou, porque eu venho ensinar aqui, porque essa daqui, eu sempre falo, tá desesperada? Você acha que é impossível? Então, faça isso aqui, tá bom? Porque a pessoa vai chorar, vai chorar, vai bater na sua porta chorando, tá? Pedindo perdão, querendo voltar com você. Então, deixa muito like, coloca aqui a primeira letrinha, tá? Do teu amado, tá, gente? A primeira letra do teu amado. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que você seja inscrito, tá? Assim, você participa de todas, tá? Todas as nossas orações, os benzimentos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, tá bom? Cebola. Ó, gente, como é que eu consigo fazer isso? Eu corto a cebola, assim, ó, ao comprido, tá? Na vertical, boto ela assim, tá? E corto ela ao meio. E tiro esses gominhos, tá? Tiro esses gominhos aqui. Isso aqui é ótimo pra fazer, pra fazer. Feito isso, ó. Era assim, ó. Vou mostrar a vocês. Ó. Ela aqui, tá? Ela completa, tá? Eu cortei ao meio. E aqui, eu posso tirar um gominho grande ou um menor, tá? Vou pegar o maior. Vou pegar o maior, que é melhor pra ensinar vocês. Ó. Ele sai bem bonitinho, ó. Tá? E aí? Não vou usar mais isso, tá? Ó, gente. Isso aqui, tá? Vai mudar a tua vida. Vai fazer o teu amor voltar. Tá? Grudado. Cheio de carinho, cheio de amor. Tá bom? E agora? Você vai pegar isso aqui. A cebola faz o quê? Faz a pessoa chorar. Então, seu amor vai chorar, vai chorar. Pra voltar com você. Aqui, você vai colocar o nome, tá? Só o nome dele, gente, tá? Porque senão, você que vai sofrer. Então, presta atenção. É só o nome do amado. Tá certo? Só o nome do amado. Ó, vou botar aqui dentro, tá? Tô colocando aqui dentro. Certinho? Ó. Bem bonitinho. E agora? Vou colocar, ó. Vou encher de açúcar, tá? Ó. Bem cheio de açúcar. Tá certo? Maravilhoso. Bem, tá? Por quê? Porque eu quero essa pessoa doce. Eu quero essa pessoa ao meu lado. Querendo ficar comigo o tempo todo. Sim, gente. Ficará, tá? Gente, os nossos trabalhos, tá? Espirituais. São incríveis, tá? Nós temos um grande resultado. É muito aceito, tá certo? Muda a vida de muita gente. Então, não perca não essa oportunidade, tá? Nós temos os trabalhos de amarração amorosa, adoçamento, broxamento e de separação definitiva, tá certo? São trabalhos coletivos, são rituais que custam apenas 50 reais. Ah, se engana, mas trabalho coletivo não dá resultado. Aí que você se engana, tá? Gente, os melhores trabalhos são os trabalhos, tá? São os trabalhos coletivos. Onde muita gente tá ali sofrendo. A entidade, ela vê o desespero de todo aquele grupo. Porque todo mundo tá sofrendo por amor. Todo mundo quer fazer o amor ficar, não trair mais. Todo mundo quer separar um casal. Então, a entidade, ela vê aquele desespero. E ela vai trabalhar pra cada um, tá certo, gente? Então, os nossos trabalhos coletivos têm muita gente muito bem hoje, tá? Pelos grandes resultados que tiveram. Então, chama aqui. Não perca essa oportunidade, não, de dar virada de chave na sua vida, tá bom? Garanta já a sua vaga, já. E agora, gente, você fez isso aqui, tá? Poderoso demais, demais, demais da conta. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e você vai enterrar em uma plantinha, tá? Em uma plantinha. Pode ser dentro de casa, tá certo? Gente, isso daqui, ó, é sensacional. Vocês não sabem. Isso aqui é macumba pura, tá? Você vai ver. A pessoa volta, volta doce, volta carinhosa, tá certo? Então, ó, enterra-se, ó, do jeitinho que tá, tá bom? Bem do jeitinho que tá, lindo, maravilhoso, tá certo? E você vai ver. Vai mudar. Acredite, tenha fé. Não conte a ninguém. Contou a ninguém, quebrou o feitiço, tá? Alguém viu, quebrou o feitiço. Tá certo? É isso, meus amores. Que Pai Oxalá te abençoe sempre, sempre, sempre. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores.